Entrevista de apresentação do jogador Matheus Gonçalves, novo contratado do Vitória, com o diretor Ítalo Rodrigues, diretor executivo de futebol do clube. Boa tarde, boa tarde a todos. Desejar aqui registrar minhas boas-vindas a você, Matheus, que Deus abençoe a sua chegada, a sua permanência, que a gente junto possa, sem dúvida alguma, atingir aí os nossos objetivos e estar contribuindo para o sucesso do clube. Então, Deus abençoe a sua vinda e seja muito bem-vindo, meu irmão. Boa tarde a todos. Muito obrigado, meu diretor. Importante esse projeto nosso aqui que chego para somar, para ajudar. E feliz, feliz, motivado e vamos lá, busca do nosso alvo, nosso objetivo, que temos muito aí para agregar. Matheus, você vem do América Mineiro para o Vitória, no América Mineiro, onde você não fez tantos jogos durante essa temporada, né? Foram nove jogos e o Vitória é um time que está na briga pelo acesso da Série B para a Série A. Queria que você falasse um pouco sobre as suas características e como é que você pode se encaixar nesse elenco do Vitória para ajudar. Boa tarde. Vitória, exatamente. Eu sou um jogador rápido, gosto muito do mano a mano, drible. E eu acho que eu vou agregar da forma que o professor precisar ali, eu acho que eu posso atuar dos dois lados do campo, dependendo por dentro ali também. E chego para trabalhar, trabalhar forte, muita disciplina, para poder agregar com o grupo e buscar os nossos objetivos aí nesse segundo semestre. Sua negociação com o Vitória foi algo meio complicadíssimo. Você vinha no início do ano para cá, aí o presidente do América não liberou. Depois não foi o Mancini que não liberou. Aí um liberou e ficou de um jogo de empurra e empurra. Queria que você falasse sobre esse processo de ficar nessa agonia de que vai, vem, não vai, vem, não vai, mas hoje você está aqui. É, na verdade o Vitória, eles já tinham oferta, já estavam atrás, só que como eu tinha acabado de chegar no América Mineiro do Serro Portenho, eu e minha família nós decidimos esperar um pouco porque estava muito recente a minha chegada ali. E o Ítalo aqui não parava de ligar, de ligar para os empresários, ó, vamos fazer, vamos trazer. Mas o projeto sempre foi interessante, sempre me agradou, sempre, o Vitória sempre tive um carinho grande. Time de torcida, massa, o projeto aqui é muito bom. E aí eu tomei a decisão, agora eu queria esperar essa janela de meio do ano para poder vir, até porque eu sou de Belo Horizonte, eu tinha acabado de chegar na minha cidade de Natal. Então optei por esperar, mas estava sempre nas conversas, estava sempre com o projeto ali e tomei a decisão de vir porque eu gostei muito do que eu ouvi, do que me apresentaram para essa sequência de temporada. Você disse ainda pouco que estava o Ítalo sempre conversando com você, sempre ligando, ligando e ligando e acredito que você tenha assistido os jogos do Vitória na Série B e principalmente nos jogos aqui no Barradão. Como é que você está nessa expectativa de jogar aqui, né, com a torcida ali apoiando, a torcida que gostou muito da sua contratação. Eu queria que você falasse sobre essa sua perspectiva de estar jogando no Vitória e vendo essa torcida aí que possivelmente você vai ver o quanto ela é bela. Olha, a expectativa são as melhores possíveis. Já conhecia, né, o que é a torcida do Vitória, já vi jogos, já acompanhei e eu confesso para você que eu estou um pouco ansioso para poder jogar, para poder encontrar a torcida porque é o nosso 12º jogador. É a que vai estar ali nos apoiando, vai estar nos empurrando a todo momento para a gente conquistar o nosso objetivo que é o acesso e colocar o Vitória no lugar onde merece, que é na Série A. Então, ansioso para poder jogar aqui em casa com a nossa torcida e muito motivado, feliz, motivado e mais uma vez um pouco ansioso para poder encontrar essa nação aí maravilhosa. Como você gosta de atuar? Apoiando pela direita, pela esquerda ou caindo pelo meio? Qual a sua preferência, Matheus? Olha, vai passando um pouco dos anos que a gente vai se adaptando, a gente aprende a adaptar dos dois lados do campo, mas a minha preferência é do lado esquerdo, jogar com a perna trocada. Ali é onde, desde a categoria de base, eu fui treinado, mas se o professor precisar do lado direito, vamos estar disponíveis, se precisar por dentro, mas a preferência é pelo lado esquerdo do campo ali com a perna trocada. Matheus, Fábio citou a questão da torcida aqui no Barradão, você se disse ansioso para encontrar, mas ao mesmo tempo que a torcida apoia, também existe uma grande pressão, né? O Vitória é um clube de expressão aqui na Bahia e nesse momento está lutando pelo acesso à Série A. Como é que você lida com a pressão, como é que você costuma lidar e qual a sua expectativa para isso também? Olha, eu gosto muito de usar a frase do que aconteceu comigo, de usar esse exemplo, que eu passei por um DOPE, onde foi uma contaminação, fui injustiçado, porém depois ali, eu acho que eu já não tenho medo de mais nada. Eu acho que eu passei os piores momentos da minha carreira nessa contaminação, então assim, eu acho que a pressão é benéfica, porque se a gente quer conquistar coisas grandes, a pressão vai ser maior. E a torcida, eu acho que ela está correta de cobrar, porque é passional, o futebol é paixão, o torcedor vem aqui, às vezes o torcedor deixa talvez de comprar uma comida em casa para poder comprar o ingresso. Então ele vem aqui, ele quer ver o melhor Vitória, ele quer ver o melhor time e nós como jogadores temos essa consciência e damos o nosso melhor todos os dias para poder atender não só a expectativa do torcedor, mas a nossa também, porque nós somos pais de família, queremos crescer, temos objetivos, então a pressão ela é sempre bem-vinda e benéfica.